O meu papo não é torto, o meu papo é reto E não gostou, eu vou meter ele no teu reto E vagabundo tá gostando pra caralho A suruba tá rolando e eu tô por conta dos caralho Vagabundo vem dedando o meu cu E eu gosto, gosto pra chuchu Ninguém tem nada com isso Eu dou-lhe prejuízo Como o cu arranca as pregas, não tenho pena de ninguém Eu sou o famoso, o famoso quem Quem sem peru, marido da Barbie Gostou ou não gostou, gostou da minha Harley Harley Davidson, eu vou comprar E eu vou arremando sem cuchara Eu sou um Bagdá Tipo Bagdá, vagabundo tá gostando Senta no caralho